Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan. Hoje eu vou ensinar para vocês como melhorar a qualidade de download de arquivos da Netflix. Abra o aplicativo em seu smartphone, onde você vai acessar o seu perfil. Depois que você abrir o seu perfil, clique sobre a sua foto e venha até as suas configurações do aplicativo. Em seguida, na parte de download, clique sobre qualidade do vídeo. Você vai ter duas opções, padrão e melhor, no caso do iOS. Já no caso do Android, você vai ter a qualidade padrão e a qualidade alto. É só você selecionar a sua última opção para ter melhor qualidade quando você for fazer qualquer tipo de download. Lembrando que vai consumir também um pouco mais de espaço em seu aparelho. Essa foi a dica de hoje e eu espero que você tenha gostado de mais um conteúdo aqui no canal DHTUTOS. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo tutorial.